Surpresa da Volkswagen ao lançar o Golf 1.0 com o motor TSI com 125 cavalos de potência, o Golf Variante e a Tiguan com novas motorizações. Selma Moraes foi conferir essas novidades. Jetta TSI, o esportivo disfarçado de sedã. As dificuldades do mercado automobilístico brasileiro todo mundo já sabe. E não dá pra parar. E a Volkswagen do Brasil realmente resolveu revolucionar. E lançou três grandes novidades para o mercado. A principal delas está aqui. O Golf 1.0 motor flex com 125 cavalos de potência. Uma verdadeira fera, mas não fica só por aí. A Volkswagen também lançou o Golf Variante com motor 1.4 com 150 cavalos de potência guardados aqui pra você. E tem mais novidades. A Volkswagen também colocou no mercado um novo motor para o Tiguan. Agora ele tem um motor 1.4 com 150 cavalos de potência. Mais uma grande opção pra quem gosta desse modelo. Mas pra explicar melhor todas essas modificações e essa evolução tecnológica das motorizações dos modelos da Volkswagen, nós vamos falar com José Loureiro, que é o gerente de engenharia da Volkswagen do Brasil. Loureiro, o consumidor brasileiro já estava impressionado com os 105 cavalos de potência do Volkswagen Up, que a gente chamava de foguetinho. Agora vocês me saem com o Golf 1.0 motor TSI 125 cavalos de potência. Como é fazer um motor mais compacto e com muito mais cavalaria? Nós temos no Golf, nós temos a tecnologia TSI. A tecnologia TSI é muito mais do que um turbo. Se associa a injeção direta de combustível à alimentação com turbo compressor. Essas duas tecnologias juntas, a gente consegue extrair do motor essa potência de 125 cavalos e um torque de 200 Nm. Agora, pra fazer isso, nós fizemos uma série de ações pra aumentar a robustez do motor. Nós mudamos o material de turbina, material de válvulas, os trocadores de calor são bem maiores do que o do Up. Ou seja, o carro passou por um processo todo, o motor e o carro, pra receber essa motorização. Ele vem equipado com uma transmissão MQ200GA, que é uma evolução da MQ200 normal, que equipa o Up, com seis marchas. E os valores de desempenho são surpreendentes. Ele faz de 0 a 100 em 9,7 segundos, abastecido com etanol e 194 km por hora de velocidade máxima. O Golf, com essa motorização, recebe nota A do Inmetro, selo verde, tanto na categoria como geral. E os valores medidos conforme padrão do Inmetro na estrada, abastecido com gasolina, é 14,3 km por litro, com etanol 10,1. Ou seja, são números bastante significativos. Outro fator que eu gostaria de mencionar é a robustez e a durabilidade desse motor. Nós rodamos mais de um milhão de quilômetros nas estradas brasileiras, nos campos de provas, certificando esse motor em altíssimas temperaturas como baixas temperaturas. Nós rodamos fora do Brasil, no hemisfério norte, pra certificar essas baixas temperaturas. Ou seja, é um motor muito robusto, atendendo as necessidades dos nossos clientes. Mas uma grande preocupação que vocês tiveram, aumentando essa potência toda, vocês trabalharam também muito a segurança do carro. Exatamente porque você está colocando na mão do consumidor uma fera, um foguete. Mas muito, realmente muito seguro. Sim. O Golf vem equipado de série com o programa de estabilidade eletrônica, ESC. Ou seja, todo Golf tem ESC de série. Ou seja, o que faz isso? Se o cliente, por exemplo, entrar numa curva com água, começar a derrapar, o carro automaticamente controla, ajuda o motorista a manter a trajetória desejada. Além disso, ele tem um sistema de freio pós-colisão. Você vai falar, freio pós-colisão? Depois que eu bati, eu preciso do freio? As pesquisas mostram que quando as pessoas vêm a cochilar na estrada dirigindo, muitas vezes elas batem no guarda-reio. Se assusta com a batida no guarda-reio e puxa o carro para a pista. Mas puxa tão rápido que ele chega a cruzar a estrada no sentido contrário e vindo colidir com outros veículos. O Golf dispõe de um sistema que automaticamente, no momento que ele bateu, ele reconhece que está passando por uma batida e o sistema de freio atua automaticamente para reduzir a velocidade do carro. A qualquer intervenção do motorista, esse sistema é desarmado. Ou seja, prevalece a condução do motorista. Esse sistema é simplesmente para auxiliar a condução do motorista. Ainda falando em segurança, vem equipado com sete airbags, dois frontais, dois laterais, airbag de cortina e airbag para o joelho do motorista. Tem alerta de cinto de segurança. Se o passageiro do banco dianteiro não colocou o cinto de segurança, ou o motorista toca um alerta. Ou seja, o carro é voltado para desempenho, segurança e baixo consumo de combustível. Eu acho que foi uma grande sacada, mas vocês não pararam por aí. Vocês também colocaram uma nova motorização no Golf Variant e também uma nova motorização, uma nova opção para o Tiguan. Sim, é verdade. O Golf Variant agora passa a contar com um motor de 150 cavalos, também TSI 1.4. É a mesma motorização que nós oferecemos no Golf fabricado em Curitiba. O Golf Variant nós trazemos importado do México. Ou seja, agora ele passa a contar com a mesma motorização flex que a gente vende nos nossos Golfs produzidos em Curitiba. Outra novidade é o Tiguan 1.4. Nós oferecíamos até então somente o Tiguan 2 litros, com tração nas 4 rodas. Agora, nós oferecemos também no mercado, além de 2 litros, com tração 4x4, uma Tiguan com tração 4x2. Para quê? É um motor de altíssimo desempenho, 150 cavalos e com baixíssimo consumo de combustível. Ou seja, mais uma vez, evolução dos nossos produtos, mais oferta de produtos TSI aos nossos consumidores. Para a gente encerrar, qual a expectativa de vocês com relação a esses 3 novos produtos no mercado? Eu espero que a gente consiga surpreender os nossos clientes com inovação e prazer ao dirigir. E baixo consumo. Vocês vão acompanhar agora o test drive que nós vamos fazer aqui na pista da Pirelli com o novo Golf 1.0, 125 cavalos de potência. É ver para acreditar! Bom, o Bahia Motor está aqui no campo de provas da Pirelli, no interior de São Paulo. E nós estamos dando uma volta com a principal novidade da Volkswagen do Brasil, que é o Golf 1.0, motor TSI, com 125 cavalos de potência. Uma verdadeira cavalaria. Nós vamos dar uma volta com vocês aqui agora. Acompanhe a gente. Vamos fazer uns eslalos. Vamos brincar um pouquinho com essa fera. Agora, hein! Olha, no eslalo uma delícia, viu? Muito legal! Muito interessante! Mas também é uma verdadeira cavalaria, né? São 125 cavalos de potência. Faz em 7 segundos, de 0 a 100, alcança mais de 190 quilômetros de velocidade final. É realmente um carro gostosíssimo de dirigir e uma inovação esses novos motores da Volkswagen do Brasil. Vamos dar uma arrancada aqui agora, porque ele tem muitos equipamentos, tem uma tecnologia muito forte em termos de segurança. O carro tem 7 airbags, o carro tem controle de estabilidade, seguro no chão, muito seguro. Nós vamos passar agora uma pista molhada. Segura nas curvas, não canta pneu. Essa foi só pra você, que é do programa Bahia Motor, pra sentir a segurança do novo Golf 1.0, com motor TSI, 125 cavalos de potência. E com um detalhe, extremamente silencioso. Gostou? Eu adorei! Jetta TS, o esportivo disfarçado de sedã.